Música Esse é o delírio do forró Ao vivo Vamos a fugir Oh, coração É, manda delírios Ao vivo Vamos a fugir do forró Esse é o delírio do forró É, mas é o delírio É assim Sucesso que marcou época E tomou para a sua da galera Júnia Prefeitura Municipal de Furtado e do Manguado E o Prefeito Jornal das Cabo Amor É, mas é o delírio do forró Boa noite, gente! Olha, rapaziada! Eu me engano! Desde já quero convidar todos vocês A viver juntinho aqui de nós Chegar para as próximas do palco Para a gente sentir o calor E beijar em todas as galeras E curte o melhor do forró! Mais Tchau! Tchau! E na balada eu vou pegar geral A onda é beijar E tchau, tchau E na balada eu vou pegar geral E na balada eu vou pegar geral E na balada eu vou pegar geral A onda é beijar e tchau, tchau Eu não quero dizer que acabou o amor Mas é que na balada quem pega pegou Eu não quero dizer que não é bom Mas é que na balada eu vou pegar geral Pega, 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 beija, mas não se apega Pega e não se apega, beija, mas não se apega Pega, 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 beija, mas não se apega Pega e não se apega, beija, mas não se apega Ai, 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 morena Ui, 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 ui Bora, bora, simbora É pra mim e pra você dançar Esse é o delírio do forró É mole na balada eu vou pegar geral É mole na balada eu vou pegar geral Eu não quero dizer que acabou o amor Mas é que na balada quem pega pegou Eu não quero dizer que acabou o amor Mas é que na balada quem pega pegou Pega, 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 beija, mas não se apega Pegue e não se apega, beija, mas não se apega Pegue e não se apega, beija, mas não se apega Vai, vai! Em nome da Prefeitura Municipal Ficou-se, bora, 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 bora Quem pega pegou eu não quero dizer que não é forrada Mas é que na balada o amor é Pega, 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 beija, mas não se apega Pegue e não se apega, beija, mas não se apega Pega, 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 beija, mas não se apega Pega e não se apega, olha, beija, mas não se apega Pega, 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 beija, mas não se apega Pegue e não se apega, beija, mas não se apega Pega, 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 beija, mas não se apega Pegue e não se apega, beija, mas não se apega Olha o maluco que sou, do jeito que sou Pensei que pudesse esquecer de você Fui bobo demais, achei que era capaz Mas quebrei a cara, a cara Tô aqui me abrindo, sofrendo, roubendo Muito apaixonado pensando em você Não sei o que faço, eu já não me acho Vou enlouquecer Avião sem asa, sou eu sem você Deixe fora d'água, sou eu sem você O céu sem estrelas, sou eu sem você Menina, confesso, te amo demais Bombo sem casa, sou eu sem você Palhaço sem graça, sou eu sem você Menina, ganada, sou eu sem você Catinha, confesso, te amo demais Olha o maluco que sou, do jeito que sou Pensei que pudesse esquecer de você Fui bobo demais, fui bobo demais Sou eu sem você 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 Menina, confesso, te amo demais Bombo sem casa, sou eu sem você Chuma passageira, sou eu sem você Palhaço sem graça, sou eu sem você Menina, confesso, te amo demais Menina, confesso, te amo demais Bombo sem casa, sou eu sem você Chuma passageira, sou eu sem você Palhaço sem graça, sou eu sem você Menina, confesso, te amo demais Bora, minha gente, beleza Alvinho Se bora aí, cuida de mamangua Puta pra descer, legal Vai, vai, eu vou pegar você Eu vou deixar você longe Eu vou deixar você longe Eu vou pegar você Vou pegar você Bora, rapa, cocura, bateu Alô, Adinaldo Produções, irmão Sem moral Alô, meu prefeitão João Gatas Reação, reação, reação Mais ou menos assim Você passa por mim Finge que não me vê Eu fico aqui sonhando Apaixonado por você Olha, me dá bola Eu me acabando todo Enquanto você rebola Só anda até fumar Luzinha, coladinha Cabelo enroladinho E saia bem curtinho E eu, alucinado Muito louco de tesão Não sei o que fazer Para ganhar seu coração Se um dia você vacilar E o maguinho chegar bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai... Alô, Flávia, minha linda Faziazinho com você Mas vou pegar você E tain, 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 tain Eu vou deixar você doidinha Eu vou pegar você e tain, 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 tain Vou dar tapinha lá um dia Eu vou pegar você e tain, 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 tain Eu vou deixar você doida demais Eu vou pegar você e tain, 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 tain E o boy, bota pra descer, macho rei Copia aí, macho rei É assim que o povo gosta, né, meu netão? Só tu que sabe Atenção, meu patrão Alexandre Água aqui no palco, meu rei Tá precisando, viu? Você passa por mim Finge que não me vê E eu fico aqui sonhando Abajonado Finge que Olha pra mim E nunca a vida bola Eu me acabando todo Enquanto o Rafa rebola Só anda me afumada Cozinha, coladinha Cabelo enroladinho E saia, nem tudinha E eu, alucinado Muito louco de tesão Não sei o que fazer Para ganhar seu coração Se um dia você vacilar E eu chegar bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai ver o que é que eu vou valer Tá, 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 eu vou pegar você E pãe, 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 pãe Eu vou deixar você doidinho Mas vou pegar você e pãe, 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 pãe Vou dar tapinha na bonzinha Eu vou pegar você e pãe, 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 pãe Eu vou deixar você doidinho Eu vou pegar você e pãe, 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 pãe Vou dar tapinha na bonzinha É isso aí, eu vou pegar você e pãe Copia aí, macho É que eu quero ver O ponto tá chegando Só junte o balada que sabe E já ficou na cana Abra de novo, promoções E ação Abrindo o bar e fechando o bar Simbora, rapim Tô abrindo o bar E fechando o bar Bebendo o cachaça De grande noite sem parar Mas tô abrindo o bar E fechando o bar Bebendo o cachaça De grande noite sem parar Eu volando de novo, quietado De grande noite sem dor Abandonado por você Sofrendo entre a bebida Com o bebê e a gada Tá todo dia sacado pra beber Bota, 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 bota Mais um lito aqui Amigo, ação Vem te ver esse som E eu vou beber, beber, beber Até cair Bota, bota, bota Você vê aí Banda, bota, bota Mais um lito aqui Amigo, ação Vem te ver esse som E eu vou beber, beber, beber Até cair Amaralá Do, 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 do Abre o bar E fechando o bar Bebendo o cachaça De grande noite sem parar Do, abrindo o bar E fechando o bar Bebendo o cachaça E você não vai tocar Aí, nossa, viu? Alô, Itaclique.com.br Tô fazendo cobertura Tô abrindo o bar, me fechando o bar Bebendo as farsas, é dia e noite sem parar Tô abrindo o bar, me fechando o bar Bebendo o casar, é dia e noite sem parar Eu ando desorientado, é que mesmo não sei dono Abandonado com você Só sei, eu pego a bebida, tô bem brilhado Adoro te ressaca pra beber Bota, 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 deixa eu ver aí Amigo é somente esse som E eu vou beber, beber, beber até cair Bota, 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 deixa eu ver aí Amigo é somente esse som E eu vou beber, beber, beber até cair Bobó, garapa, copa, copa Tô, 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 abenroba Beijando no bar Bebendo, gastar, seguir a noite, sem parar Tô, abenroba E fechando o bar Bebendo, gastar, seguir a noite, sem parar Tô, abenroba E fechando o bar Bebendo, gastar, seguir a noite, sem parar Tô, tô, abenroba E fechando o bar Bebendo, gastar, bota, bota, fala, se calma, jovem Delirioso Pressão, pressão Alô, Fabiãs O safadão de safé É, não, é Ai E fechando o bar E fechando o bar Que fechando o bar É só soeira É só soeira 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 Não vem da vida Mulher bonita Aquelas que agitam na briga Não perca a saideira Chego no bachão, no gasto Digo, abenroba E fechando o bar E fechando o bar E fechando o bar Que fechando o bar E fechando o bar E fechando o bar Se a vida não dá Seu padre sabe divertir Tô pagando E o ninguém é pra lutar Tô pagando Se a vida me leva Tô pagando Deixa o som tal Tai Seu padre é pra ele curtir Vai, vai Trabalho, tudo ao fim Rua A controlações Estúdio digital A audiência é esse Rua E rumo, trabalho Das bandas, por aí Vai Rua, ropa, ropa Rua, 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 ropa Comprei na vida Com a mulher bonita Aquelas que agita na periga Não perde a saideira Chego no bachão Com o braço Contigo novamente O chucar na bebida Me zelo Me zelo Aqui tá bom, tá muito bom Eu tô pagando o seu braço Hoje aqui é de espantelo Tudo isso aqui Só eu Tô pagando Tô pagando Tô pagando Tô pagando Tera é a situação Tô pagando Tô pagando Tô pagando Tô pagando Tô pagando Grande pássaro O que é que tem aí, velho? Pra nós Bora Bora, meu bateras Se cochilar o cachimbo Caio, fome, derrama Simbora, rapa Vai, Delirios É o que a mulherada quer beber O bisque ou cerveja O bisque ou cerveja O que é que a mulherada quer beber Gastou um bote na mesa Não ligue a despesa Rapa, coco Bota pra atorar, ladrão Vai Olha a pancada de florentil Simbora, ligue lá Simbora, simbora Vai balançar, vem Vai, vai Isso é delírio pra você curtir Quando eu chego no bar A bagaceira rocha Aí começo a dançar Eu muito doido pra mar Chango logo a mulherada E fico doido a perguntar Quando eu chego no bar A bagaceira rocha Aí começo a dançar Eu muito doido pra mar Chango logo a mulherada Ele começou a perguntar O que é que a mulherada quer beber O bisque ou cerveja O bisque ou cerveja O que é que a mulherada quer beber Que a sopote na mesa, não liga a despesa O que que a mulherada quer beber? O bisco é cerveja, o bisco é cerveja O que que a mulherada quer beber? Que a sopote na mesa, não liga a despesa Oh, lança, vem! Oh, minha paraíba, por demais! Isso é delízo pra você curtir! Bota a pressão, vai rodão, vai, vai, vai! Deixa eu ver! Oh, no meu chego no bar, a bagaceira rocha Aí eu começo a dançar Eu vou de olho pra mar, chamo logo a mulherada E vim com logo a perguntar Oh, no meu chego no bar, a bagaceira rocha Aí eu começo a dançar Eu vou de olho pra mar, chamo logo a mulherada E vim com logo a perguntar O que que a mulherada quer beber? O bisco é cerveja, o bisco é cerveja O que que a mulherada quer beber? Que a sopote na mesa, não liga a despesa O que que a mulherada quer beber? O bisco é cerveja, o bisco é cerveja O que que a mulherada quer beber? Que a sopote na mesa, não liga a despesa Vai, vai! Vai! Vai, na matina! Vai, vai! Se for rapinho! Ua! Opa! Homem e sucesso! Não ligue se eu lhe perguntar Não passei a estressar se eu quiser saber Com quem é onde você tá Que hora vai voltar e o que vai fazer O que não tô pegando do seu é É que quando a gente quer a gente vai anotar Mas no testigo celular eu vou te raspear Porque ele ama cuidar Ei, não é seu filho, eu confio em você Me botar se for o que você tiver Mesmo estando ausente, meu povo está presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou e se for pra fazer amor Tô lá de tudo com boa luta Mas no testigo celular eu vou te raspear Porque me amas por mim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você não vai mais duvidar de um sentimento É de dar e dar um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Sou capaz de ler até seus pensamentos Só pra cabeça está pensando em mim Olha, não liga se eu lhe perguntar Eu passei a estressar se quiser saber Confia onde você tá Que hora vai voltar e o que vai fazer Não tô pegando com o seu pé É que quando a gente quer a gente vai à luta Mas no testigo celular eu vou te raspear Porque quem ama cuidar Ei, não é seu filho, eu confio em você Me botar se for o que você tiver Mesmo estando ausente, meu povo está presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou e se for pra fazer A boca eu largo tudo, tudo em boa luta Mas no testigo celular eu vou te raspear Porque quem ama cuidar Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você não vai mais duvidar de um sentimento É de dar e dar um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Sou capaz de ler até seus pensamentos Sou capaz de ler se está pensando em mim Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá Sou capaz de ler se está pensando em mim Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá Sou capaz de ler se está pensando em mim Eu vejo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Eu pareci, foi tudo tão bonito Mas um pouco infinito parecido Com borboletas ou bebê Agora você volta E balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Você que dá pra lá Que tudo em nós morreu Com borboletas sempre Volta um mil Se eu já te souber Eu vejo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Que tudo em nós morreu Com borboletas sempre Volta um mil Se eu já te souber Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha Uma noite estranha A gente se estranha e fica mal Você que dá pra lá Que tudo em nós morreu Com borboletas sempre Com borboletas sempre E o seu já te souber Demorou, mas chegou Meu prefeito Meu prefeito, estão jogadas Essa é a pressão Vídeo e cuidar de mão rápido Ô, festa boa Por enquanto não está no repertório não Viu, velho Que é bem novinho Simbora já Esse é o delírio Esse é o delírio do Moro, você é a minha gerente Nossa Nacionária Preliminal do Promoções É a minha cachorra Márcio Esse é o delírio Amigo, eu te pergunto Como vem passar Perto, eu me falaram Que estava sofrendo Chorando pelos cantos Escondendo o rosto Ai, como a louca, louca, louca Você não gosta de mais direito Perúdo só Desce o jeito Só tem um amigo Que sou do teu lado Não chore, mas amiga Tu é linda São amores Amores que matam Amores que pedem Amores que doem Amores que matam São amores Amores que matam Amores que traem Amores que doem Amores que amaram Chega de chorar Pensa que é um dia O que te dará Com essa fantasia E ser muito mais Porque todo mundo Sou louca, louca, louca Chega de chorar Pensa que a dança Me deixa provar Quando eu passava o tempo Não era para trás Além de ser do mundo O meu colômbio Eu prometo pra mim Que todo mundo Se me atras Perúdo só Quando eu se convida Você vai com uma sensação Que sabe que tudo muda Quando eu me aflita Eu sou do teu lado 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 São amores Amores que matam Amores que verem Amores que doem Amores que amaram São amores Amores que matam Amores que verem Amores que doem Amores que amaram A rocha que ela gosta Se bora, Belilho Se bora, Belilho Seu mora, Zeck, velhinho, nega Todo dia eu vim te ver Com o prazer, um par de cheiro, nega Pra derramar em você Vesta o teu vestido novo, nega Vamos antes de chover Bota o teu vestido logo, nega Se tira, me dá prazer Quando chego, morre ar E arco o canto, gira sol E cantando um belo sol, te dando beijo E bate no lençol Lá se foi a lua cheia Já é meia-noite, vem até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver O seu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Vim fazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Feche o teu vestido, tô com o nega Vamos ver e chover Pra teu vestido logo, nega Se tira, me dá prazer Lá se foi a lua cheia Já é meia-noite, meia-noite, até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Bora aqui no boy, manda pra fuder Estar delírio, seu irmão Só chateando Tô entendendo é nada Um abraço aqui no boy, manda pra fuder Um abraço aqui no boy, manda pra fuder Um abraço aqui no boy, manda pra fuder Meu Deus do céu Estou na vida que vivia, Deus É muito fácil de adivinhar O amor fizeram, bateu no meu peito e agora não tem jeito de me enganar Estou na vida que vivia, Deus É muito fácil de adivinhar O amor fizeram, bateu no meu peito e agora não tem jeito de me enganar É muito bom quando os dois se amam E se a querer vem, vai ser a se te viver A se viver em galera, tem que se aceitar pro amor não morrer Estou preparado, mas não tem segredo Tenho muito medo de você não me querer Quando você passa por mim nem me liga E a vontade obriga o jeito é lhe dizer Eu tô apaixonado por você 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 Bem, estou chateado, irmão Bora, rodinho E me diz veículos Estou na vida que pedi a Deus É muito fácil de adivinhar O amor fizeram, bateu no meu peito e agora não tem jeito de me enganar Estou na vida que pedi a Deus É muito fácil de adivinhar O amor fizeram, bateu no meu peito e agora não tem jeito de me enganar É muito bom quando os dois se amam E se a querer vem, vai ser a se te ver Pra se viver, tem que tolerar Tem que se aceitar pro amor não morrer Estou preparado, mas não tem segredo Tenho muito medo de você não me querer Quando você passa por mim nem me liga E a vontade obriga o jeito é lhe dizer Eu tô apaixonado por você Eu não quero só ficar Quero mais que aventura Dividir com você História de amor Mas por que não se importa Com a minha paixão Não leva a sério O meu coração Será que você não percebe Que eu estou apaixonado Será que não vê Os meus beijos Eu quero você Do meu lado Deixa por ficar Eu não quero Deixa por beijar Eu tô fora Menina Vê se Leva a sério Se não pisa A bola Simbora, velhinho Só chateando Alô, Adriano Nigo Minha paixão Deixa por ficar Eu não quero Deixa por beijar Eu não quero Deixa por beijar Eu tô fora Minha paixão Vê se Leva a sério Vê se Não pisa Na bola Aí, 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 mori Ui, 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 ui Oh, paixão E o coração Simbora, meu medalha Cadê você? Sumiu 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 Encantoso Gosta, meu marido Você enloudeceu Meu coração Enloudeceu E agora O que é que eu faço Sem o teu amor E agora O que é que eu faço Sem o meu estrelho Você enloudeceu Meu coração Enloudeceu E agora O que é que eu faço Sem o meu estrelho Meu amor Você já tava te amando Meu corpo Eu enloudecia de paixão Queria estar contigo A todo instante Tava santo e beijando Te afogando De emoção Ficar na tua vida Eu quero muito Pro dar pra nunca mais Eu te perder Você é como Água de cacimba Limpa, doce, saborosa Todo mundo quer viver Você enloudeceu Meu coração Enloudeceu E agora O que é que eu faço Sem o teu amor E agora O que é que eu faço Sem o meu estrelho Você enloudeceu Meu coração Endoideceu E agora O que é que eu faço Sem o teu amor E agora O que é que eu faço Sem o besteu Você enloudeceu Meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço Sem o teu amor Você é como E agora o que é que eu faço Sem o teu amor E agora o que é que eu faço Sem o besteu Você enloudeceu Meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço Sem o teu amor E agora o que é que eu faço Simboragão Vai Da sanfoneira rochado Só na delírios Alô Adinaldo Promoções Alô Prefeitão Jogadas Repressão Itaclique.com.br Essa é a moça Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 morena Ui, 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 leirinha Na água clara do Taquara Me banhei Na tua boca Me deliciei Na água clara do Taquara Me banhei Na tua boca Me deliciei Na água clara do Taquara Me banhei Na tua boca Me deliciei Na água clara do Taquara Me banhei Na tua boca me deliciei Eu vi a lua pendurada lá no ar Eu vi a serra do Tamanduá Eu vi a terra, vi a pedra e o letreiro Teu amor primeiro não fui me encontrar Eu vi a serra, vi a pedra e o letreiro Teu amor primeiro não fui me encontrar Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei Na boca da morena eu me deliciei Na água clara do Taquara me banhei Na boca da galega eu me deliciei Eu vi a serra de São Sebastião Na procissão e o povo a rezar Teu amor primeiro não fui me encontrar Teu amor primeiro não fui me encontrar Simbora, gamba! E pra comparação que eu tô, viu? Trabalhando com Neto Guarabira é só sossego E junho embalada Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei Na boca da morena me deliciei Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Eu vi a lua pendurada lá no ar Eu vi a serra do Tamanduá Eu vi a terra, vi a pedra e o letreiro Eu vi a serra, vi a pedra e o letreiro Eu vi a serra, vi a pedra e o letreiro Eu vi a serra do Tamanduá Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei Na água clara do Taquara me banhei Na boca da morena me deliciei Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Eu vi a serra de São Sebastião Na procissão vi o povo a rezar Mas dei saudade, fui no caroeiro Meu amor primeiro não pude encontrar Mas dei saudade, vovô, fui no caroeiro Meu amor primeiro agora não vai tocar Ei, xoxoteado gostoso, é esse? É da delícia Você pode até chorar De joelhos implorar Eu não vou voltar atrás Da minha decisão Tereridau, tereridau Tereridau, tereridau Tereridau, tereridau Quando agrada é assim, ó É jurar amor Para que você não me engana mais Me adolei com você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos implorar Eu não vou voltar atrás Da minha decisão Da minha decisão Em que mundo acabe Eu vou partir pro seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor De ladera Vou só viver um sonho Nunca foi real Em que mundo acabe Eu vou partir pro seu próprio bem Não tente me impedir Você só me deu desilusão Agora eu te dou A solidão A solidão A solidão Eu me fui Então se eu Você não me sumiu Nem volteu Nem mentiu Mas agora que acabou Se a casa é entender Não aceita E não crê Que de fato Não dá mais Pra mim E pra você Nem que mundo acabe Eu vou partir pro seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor De ladera Vou só viver um sonho Nunca foi real Nem que mundo acabe Eu vou partir pro seu próprio bem Não tente me impedir Você só me deu desilusão Eu te dou a solidão Alô, Rodão! Que abarré, namorador! Naltinho, cd, gravando tudo! Vai! 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 É, te dar amor Para quê? Você não me engana mais E adolei com você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos implorar Eu não vou voltar atrás Da minha decisão Nem que mundo acabe Eu vou partir pro seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor De ladera Eu só vivi um sonho Nunca foi real Nem que mundo acabe Eu vou partir pro seu próprio bem Não tente me impedir Só me deu desilusão Agora eu te dou a solidão Agora eu te dou a solidão É assim, é? Nem que mundo acabe Eu vou partir pro seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor De ladera Eu só vivi um sonho Nunca foi real Nem que mundo acabe Eu vou partir pro seu próprio bem Não tente me impedir Só me deu desilusão Agora eu te dou a solidão Ricardo, gravações de estudos digital Delírios, delírios Eita, porrozão gostoso de dançar, menino Balança minha paraíba, vai Meu pai, paga minha faculdade Não quero ser doutor Não nasci pra estudar Eu sou formado no meio da putaria Do posto de gasolina Eu saio pra farrear Meu pai, paga minha faculdade Não quero ser doutor Não nasci pra estudar Eu sou formado no meio da putaria Do posto de gasolina Eu saio pra farrear Encontrar a moçada Tomar uma gelada E só ando de carro Cheio da mulherada Sou um playboy arrochado Aqui tá muito bom Bom, bom, bom Carro turbinado Simbora, vai! Eu gosto de zoeira Tô na putaria Sou doido por mulher e gelada Todo dia Eu gosto de zoeira Tô na putaria Sou doido por mulher e gelada Todo dia Eu e o Adriano Eu e o Adriano Mulher e gelada Todo dia Só que eu gosto Isso com o Red Bull Aí dá moral Eu, pai, paga minha faculdade Não quero ser doutor Não nasci pra estudar Eu sou formado no meio da putaria Do posto de gasolina Eu saio pra farrear Eu, pai, paga minha Não quero ser doutor Não nasci pra estudar Eu sou formado no meio da putaria Do posto de gasolina Eu saio pra farrear Me encontrar a moçada Tomaram uma gelada Eu só ando de carro Cheio da mulherada Sou um playboy arrochado Aqui tá muito bom Bom, bom, bom Carro turbinado Não tinha o CD Vai! Eu gosto de zoeira Tô na putaria Sou doido por mulher e gelada Todo dia Eu gosto de zoeira Tô na putaria Sou doido por mulher e gelada Todo dia Eu gosto de zoeira Tô, tô, tô na putaria Sou doido por mulher e gelada Todo dia Eu gosto de zoeira Tô na putaria Sou doido por mulher e gelada Todo dia Alticlique.com.br Fazendo a cobertura Dos melhores eventos Eita galera moral Isso é delírios Meu padrão Vem já Vem Lá na boca do povo Rogério Andam dizendo Que tua vida não dá O que tu pega é pra gastar E quem diria que te viu E quem te conheceu Botada no orgulho A dona do barulho Hoje por fim ruindo Sofrendo o que aconteceu Que nasce na boca do povo Na boca do povo Na boca do povo Que tua vida é assim Na boca do povo Na boca do povo Na boca do povo Que você bebe todo Mas tá na boca do povo Na boca do povo Na boca do povo Que tu vai viver assim Na boca do povo Na boca do povo Na boca do povo Que você já se... Vamos lá Andam dizendo que não apressam Que tu pega é pra gastar Jamais Mas tá na boca do povo Assim devia quem te viu E quem te conheceu Botada no orgulho Botando no barulho Hoje por fim ruindo Vai Sabendo o que você sou Mas tá na boca do povo Na boca do povo Que você bebe todo Que você bebe todo Eu montada no barulho Eu montada no orgulho A dona do barulho Hoje por fim ruindo Sofrendo o que pode sofrer Mas tá na boca do povo Na boca do povo Na boca do povo No grito barro E nem assim Na boca do povo Na boca do povo Na boca do povo Que você bebe todo Eu montada no barulho Na boca do povo Na boca do povo No grito barro E nem assim Na boca do povo Na boca do povo Na boca do povo Que você bebe todo Deixa eu estacionar Eu não te sinto Que tu apresenta o pau Que tu pega é pra gastar Mas quem te via Quem te viu E quem te conheceu Botada no orgulho Todo mundo no barulho Hoje que eu me enrolar Eu았는데 Só a medo que pode sofrer Mas tá na boca do povo Na boca do povo Que tudo apresenta Você na boca do povo Na boca do povo Não há boca do povo Que você bebe todo Olha aí Olha aí Se você bebe todo Suspensão aí Suspensão Se você bebe todo Eita, dois cabos de Mandela Olha aí Aí é namorador Eita, coisa boa Eita, porrozão gostoso de dançar, menino Alô, macarrão, aquele abraço A mulher pra namorar tem que ter categoria Tem mulher pra se casar e tem mulher pra putaria Tem mulher pra namorar tem que ter categoria Tem mulher pra se casar e tem mulher pra putaria Tem mulher pra namorar tem que ter categoria Tem mulher pra se casar e tem mulher pra putaria Mulher de saia puta, não peste pra casar A macharada olha, não dá pra confiar Não pode ir ao banheiro, que o outro quer pegar Por isso que eu não penso, eu não penso em me casar A mulher pra namorar, tem que ter categoria Tem mulher pra se casar e tem mulher pra putaria Tem mulher pra namorar, tem que ter categoria Tem mulher pra se casar e tem mulher pra putaria Mulher pra namorar, tem que ter categoria Tem mulher pra se casar e tem mulher pra putaria Tem mulher pra namorar, tem que ter categoria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra budaria Mas a mulher pra namorar tem que ter categoria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra budaria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra budaria Nasci na bagaceira, não prejo pra casar Eu sou raparinheiro, meu pote é patorado Eu gasto meu dinheiro, manda quem quer pra cá Alogação, hoje eu vou fechar o bar A mulher pra namorar tem que ter categoria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra budaria Tem mulher pra namorar tem que ter categoria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra budaria Mulher pra namorar tem que ter categoria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra budaria Tem mulher pra namorar tem que ter categoria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra budaria O que eu digo é ai Eu te falei Bora de novo promoções Falou de nada meu patrão Abacarrão Ai 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 morena Tome forró Bora delirões Bora chotear Ai coração Pode machucar Edinaldo promoções É chão Você ganha senhor Você me pergunta Por que estou assim Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre amor e a paixão Coração bandido é o teu Que vive traindo você Coração incenso é o seu Por todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais me esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijar Contar que beijo em outras portas Dizer que já faz mais de ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas gosto de outra Já decidi que assim não tá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Mas não é só obsessão Mas não é só obsessão Você me pergunta Você me pergunta Eu não vou mais me esconder Vou contar tudo pra você Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outras portas Dizer que beijo em outras portas Dizer que já faz mais de ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Já decidi que assim não tá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Não é só obsessão Não é só obsessão Dupe que sobra o coração Diverte o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Bora, Belilho! Mossegão! É brinquedo novo, Belilho! Aqui o bumbum é diferente A foca da original Só não dança quem não quer Sozinha, Belilho! Isso pode! Bora, Belilho! Canta pras morenas! Simbora, Belilho! Simbora, Jojó! Tia! As vezes fico pensando morena Se tu pensas em mim, Morena Se tu pensaste lembrar morena Mas o que lembra de mim? As vezes fico pensando morena Se tu pensaste em mim, Morena Se tu pensaste lembrar morena Mas o que lembra de mim? Será o topo das piadas engraçadas Que eu te contava meia noite a meia hora O grande dinheiro da fumaça desgraçada Que atrapalhava o nosso amor sobre os olhos Tão largado que o desejo convidava Pro passeio noturno pra variar Todo amor exagerado a noite fria Quando a lua se escondia pra não ter que esfriar E era um tom só Feito o balanço do mar e era um tom só Eu te caí tudo de lá e era um tom só Feito o balanço do mar e era um tom só Eu te caí tudo de lá Às vezes fico pensando, morena Se tu pensas de mim, morena Se tu pensas de lembrar, morena Faz o que lembrar de mim Às vezes fico pensando, morena Se tu pensas de mim, morena Se tu pensas de lembrar, morena Faz o que lembrar de mim Isso era o troco das piadas engraçadas Que eu te contava meia noite a minha voz O grande dinheiro da fumaça desgraçada Que atrapalhava o nosso amor sobre os olhos Tava ligado que o desejo convidava Pro passeio noturno pra variar todo o amor E daí era da noite fria Quando a lua se escondia para o vento e fria E era um tom só Feito o balanço do mar e era um tom só Feito o balanço do mar e era um tom só Feito o balanço do mar e era um tom só Feito o balanço do mar e era um tom só Feito o balanço do mar e há um tom só Alô Neto Guarabira, meu matrão Você é forte, só não chegou meu risco hoje Lá na mesa de som, o gigante Juninho balada Olha aí Bora minha lorinha Sei que por aí tem mais alguém apaixonado por você Mas como eu duvido, como eu duvido Sei que por aí tem mais alguém querendo amar você Mas como eu duvido, a boa vem ficar comigo Sou um homem certo pra te dar amor O cara que você sempre sonhou Pra ser o dono do seu coração Não, não fecha as portas pra felicidade E muitas vezes vou agarrar metade E dar um bosta nessa solidão Ei, se você não aceitar vou te fazer feliz Porque você é tudo que eu sempre quis E que nunca te amou quando estou te amando É, se alguém te fez chorar vou te fazer sorrir Pegar na sua mão e sair por aí Passar na noite inteira só te namorando Sei que por aí tem mais alguém apaixonado por você Mas como eu duvido, a boa vem ficar com você Mas como eu duvido, a boa vem ficar comigo Sei que por aí tem mais alguém querendo amar você Mas como eu duvido, a boa vem ficar comigo Sou um homem certo pra te dar amor Aquela mina que sempre sonhou Pra ser a dor do seu coração Não, não fecha as portas pra felicidade E deixa ser tua cara a metade E dar um bosta nessa solidão Ei, se você não aceitar vou te fazer feliz Porque você é tudo que eu sempre quis E que nunca te amou quando estou te amando Acho que bom É, se alguém te fez chorar vou te fazer sorrir Pegar na sua mão e sair por aí Passar na noite inteira só te namorando Sei que por aí tem mais alguém apaixonado por você Mas como eu duvido, como eu duvido Sei que por aí tem mais alguém querendo amar você Mas como eu duvido, a boa vem ficar com você Ei, se você não aceitar por aí Esse é Belinhos Ao vivo É de novo promoções Bata da Produções É show Ó, tem mais sucesso aí, meu gente Delírio Pass Simbora Darei nessa coisa fofa É meio linda, é meio louca Mas é boa de doidar Dói de gata se amesa Deixo uma pessoa acesa e a gente fica tremendo Tem tudo pra se arranhar Darei nessa coisa fofa É meio linda, é meio louca Mas é boa de doidar Dói de gata se amesa Deixo uma pessoa acesa e a gente fica tremendo Tem tudo pra se arranhar Oi, oi, oi minha gata Machuca gostoso Oi, oi, oi minha gata Prepara pra morrer de gozo Oi, oi, oi minha gata Machuca gostoso Oi, oi, oi minha gata Prepara pra morrer de gozo Alô, Edinaldo Promoções Alô, meu profeitão João Dantas É só pressão de puxar de vová guap Darei nessa coisa fofa Meio linda, é meio louca Mas é boa de doidar Mas é boa de doidar Só ir de gata se amesa Deixo uma pessoa acesa e a gente fica tremendo Tem tudo pra se arranhar Darei nessa coisa fofa É meio linda, é meio louca Mas é boa de doidar Só ir de gata se amesa Deixo uma pessoa acesa e a gente fica tremendo Tem tudo pra se arranhar Oi, oi, oi minha gata Machuca gostoso Oi, oi, oi minha gata Prepara pra morrer de gozo Oi, oi, oi minha gata Machuca gostoso Oi, 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 oi minha gata Prepara pra morrer de gozo Boa abração, galera de Momonguape aí Marcando presença E a salva dos corações apaixonados Vamos dançar meu paraíba Bora, bora Você chegou como um sonho Eu fui atrás com tudo Isso são coisas do amor Acredito que estou Vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer Não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador E se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim Amor não tem que ser numa história Com princípio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor De repente o amor E o destino despojo Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras Gente é o que é Gente é o que é Com meu mulher E se um grande prazer E se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Breve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio e fim Com princípio e fim A cabeçanha da ação de coração O meu companhia de Doutor dos homens É só o irmão É perigoso Bora, bora É véi, ô muído, bom danário E aí macho velho, os dedos já fez carro?